Fala Mestre, tranquilo, continuando a nossa saga de Top 10, hoje eu lhes apresento os 10 maiores games da década, ou melhor, os melhores games lançados de 2011 até 2020, e pra confecção dessa lista foi analisada inúmeros critérios como jogabilidade, construção narrativa, jogadores ativos e coisas desse gênero. Cabe mencionar que a lista só possui 10 jogos, então se seu jogo preferido não foi elencado aqui, deixe o mesmo nos comentários pra que possamos fazer a parte 2. Contudo, antes de começarmos, caso ainda não me conheça, eu sou o Caolio do canal Caolio Gameplay, se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Afinal, é algo rápido, fácil e de graça que ainda vai te deixar por dentro de tudo que acontece nos games. Vale ressaltar que caso goste do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, afinal, o vídeo bom merece ser compartilhado. Dito isto, bora começar! O primeiro game da nossa lista seria Dark Souls, e no caso, Dark Souls é uma série de RPGs de ação disponível para as plataformas Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One, computadores e Nintendo Switch. Bem, o primeiro jogo da franquia foi lançado em 2011, tendo sido desenvolvida pela empresa Front Software, e distribuída aqui no país pela Bandai Namco. Pelas inovações de nível que o game trouxe, o título se tornou um dos mais importantes não só da década, mas acredito eu que da história dos games também. Além de ser considerado um excelente game, já que mistura uma boa jogabilidade com cenários envolventes e uma trilha sonora marcante e fora os chefões inesquecíveis, o jogo tem como grande destaque a sua dificuldade. Mesmo sendo muito complexo e até mesmo frustrante em alguns momentos, Dark Souls consegue balancear a punição e a recompensa. Progredir no game é desafiador, mas a cada inimigo ou a chefe abatido, a sensação de vitória unida à noção de que você está melhorando seu desempenho, são gratificantes. Ironicamente, o game se tornou referência para os videogames atuais, afinal, definir um jogo como o tipo Dark Souls é o mesmo que dizer que se trata de um game difícil. Já o segundo game é o ilustre Fortnite, um dos jogos gratuitos disponível para as plataformas Playstation 4, Xbox One, MacOS e computadores, tanto como lançamento no ano de 2017 pela Epic Games. Após um tempo, o game também ganhou a sua versão mobile. Caso não saiba, Fortnite pertence ao gênero de ação e Battle Royale, que consiste basicamente em colocar um monte de jogador para lutar em mapa até que somente um jogador saia vivo. Bem, com elementos que misturam o sistema Battle Royale tradicional a construções, a jogabilidade divertida e frenética de Fortnite acabou conquistando diversas crianças e adultos com todas as novidades que empregou ao gênero. A competitividade online faz e continua fazendo com que o título quebre recordes atrás de recordes. Mas recentemente, por exemplo, mais de 15 milhões de jogadores participaram simultaneamente de um evento do vilão Galactus da Marvel, empresa que tem feito parcerias com a Epic Games. Nesta ocasião, mais de 3 milhões de pessoas assistiram a partida. Enfim, o legal é que não é somente dentro dos universos do videogame que Fortnite se destaca. A sua produção virou um dos maiores fenômenos culturais da nossa época. As populares dancinhas feitas pelos personagens explodiram mundo afora. Inúmeras personalidades, como por exemplo os jogadores de futebol, já reproduziram as dancinhas do game, mostrando inclusive então todo o seu alcance e a importância do jogo na atualidade. Já o próximo game é o GTA V, que no caso é um game de ação e aventura de um mundo aberto, que pode ser jogado no Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One, computadores, Playstation 5 e Xbox Series S e X. Bem, o jogo foi desenvolvido e publicado pela empresa Rockstar em 2013 e ainda hoje, em 2021, a um sucesso absoluto de venda e crítica. O quinto lançamento da franquia GTA foi bastante elogiado em vários aspectos, desde o visual até a construção do mundo e a quantidade de tarefas, mantendo a competência em praticamente todas as mecânicas. Outro ponto bastante exaltante no jogo foi a qualidade da narrativa, que pela primeira vez na série colocou três protagonistas para dividirem a tela. Apesar de toda a qualidade técnica, não foi somente nesse fator que fez com que GTA V alcançasse um patamar diferenciado. Afinal, o jogo é simplesmente o produto do mercado de entretenimento mais lucrativo da história, rendendo mais de R$ 50 bilhões para a empresa. O quarto game da nossa lista é o Minecraft, sendo o mesmo do gênero sandbox lançado em 2011 pela Mojang e disponível para as plataformas computador, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4, possuindo inclusive versões mobile para Android e iPhone e iOS. Bom, o jogo, o Minecraft, consiste em um mundo 3D na forma de blocos, em que é possível extrair recursos do cenário para construir os mais diferentes tipos de edificações, desde casas até reinos completos. Foi justamente a criatividade estimulada pelo universo do jogo que fez com que ele se tornasse um dos melhores e mais importantes da década. Mais do que simplesmente o jogo, o Minecraft é um centro de entretenimento. As infinitas possibilidades de criação fizeram com que ele se tornasse um sucesso também entre as crianças. Com esse público, a produção é considerada até mesmo uma ferramenta educacional, já que estimula a cognição, percepção e também a imaginação. Cabe destacar que cerca de 126 milhões de pessoas jogam Minecraft mensalmente. Em 2020, o jogo bateu a marca de 200 milhões de unidades comercializadas em todas as suas plataformas. Já o próximo game da lista é o Portal 2, sendo este um jogo de puzzle disponível para computadores, Playstation 3 e Xbox 360, tendo como lançamento o ano de 2011 pela Valve. Basicamente, o game coloca o jogador para fugir de salas fechadas utilizando uma arma que cria portais dimensionais. A premissa, que foi bastante elogiada pela originalidade, fez com que ele se tornasse referência para jogos de quebra-cabeça. Sendo uma continuação, o Portal 2 evoluiu conceitos que haviam sido apresentados no primeiro game, como os gráficos, a história e a qualidade de puzzles importantes. Além disso, a série se destaca por apresentar desafios que demandam bastante reflexão dos jogadores. Apesar de subverter em a física que conhecemos, as fases são intuitivas e geram uma boa sensação de recompensa quando superadas. Enquanto isso, o sexto game é Red Dead Redemption 2, e não, não sei falar isso. Enfim, o mesmo é um jogo de aventura e de mundo aberto, jogado no Playstation 4, no Xbox One e nos computadores, sendo lançado em 2018 pela Rockstar, aquela mesma de GTA. Com personagens densos e uma história bem contada, o jogo é considerado um exemplo de como os videogames podem oferecer grandes experiências narrativas. O mesmo também impressiona pelos gráficos e pelo mundo aberto, que é rico em elementos, como animais e plantas. A sua jogabilidade também é outro fator muito elogiado, já que melhora muito os aspectos do game anterior. Vale dizer que o game tem cerca de 60 horas só na história principal, podendo a duração ser estendida caso o jogador queira fazer as missões secundárias e pegar os itens convencionáveis. Como ser relativamente recente, a opinião geral é de que muito do impacto que a produção causou será sentido efetivamente mais pra frente. Um fato inegável, porém, é que o jogo é definitivamente um dos melhores e mais importantes lançados nessa década. O próximo game é o famoso Skyrim, e caso não saiba, seu nome completo seria The Elder Scrolls 5 Skyrim. Sim, meus amigos, ele é parte de uma franquia. Enfim, esse é um jogo de RPG de ação lançado em 2011 pela Bethesda, e disponível para computadores, Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E aborda um enredo típico de fantasia medieval com cavaleiros, dragões e magia. A história de Skyrim dá continuidade ao enredo de Oblivion, título anterior da série The Elder Scrolls. Mas a possibilidade de alterar a narrativa ou até mesmo de ignorar a trama principal para seguirmos o rumo próprio é bastante valorizada. Nesse quesito, a gameplay e a história, complementados pela excelente trilha sonora, tornam o game um dos melhores games na atualidade. No quesito jogabilidade, Skyrim também se destaca, podendo variar entre primeira e terceira pessoa. O jogo também possui um bom sistema de combate que inclui o uso de poderes mágicos e armas, como madalhas, espadas, machados, batelos, árvores, enfim. O impacto da produção pode ser medido em vários aspectos. Um deles seria a cultura, já que centenas de memes inspirados no jogo foram criados nessa década. E o outro seria o nível de imersão do jogo. Além disso, Skyrim também serviu de inspiração para títulos posteriores, como The Witcher 3. E falando nele, The Witcher 3 é um RPG de ação lançado em 2015 para Playstation 4, Xbox Xbox One, computadores, Nintendo Switch, Xbox Series S e X e Playstation 5, desenvolvida e publicada pela empresa CD Projekt Red. Sim, essa mesma aí de Cyberpunk 2077. Quanto ao game em si, o mesmo deu continuidade a uma franquia que surgiu como adaptação de uma série polonês de livros. E ganhou, obviamente, dezenas de prêmios. Sendo um dos mais elogiados na década e referência para outros lançamentos. Entre os pontos que fizeram com que a produção ganhasse tanto destaque está a combinação entre duas narrativas e um mundo aberto. O jogo tem centenas de missões, cada uma possui uma história particular e personagens com duas motivações. Repercussão das escolhas morais de cada jogador no decorrer da trama foi também bastante valorizada, já que até o final do game pode ser diferente dependendo do caminho que você traçou. Pode destacar que em dezembro de 2019 a Netflix estreou a primeira temporada de The Witcher, que apesar de não se basear nos games, faz referência ao produto eletrônico. Já o nono game é The Last of Us, e é um excelente jogo de ação e aventura de Playstation 3 e Playstation 4 desenvolvido pela Naughty Dog, e publicado em 2013 pela Sony. O game se passa em um mundo pós-apocalíptico e um fungo afeta o cérebro das pessoas e as transforma em seres violentos e irracionais. Mesmo não sendo tão bem avaliado por aspectos técnicos, como a inteligência artificial dos inimigos, por exemplo, o jogo é considerado um dos melhores da década, principalmente por conta de sua estrutura narrativa. A história do game acompanha Joel e Ellie, dois personagens que, no desenrolar do jogo, desenvolvem uma relação familiar de pai e filha. Esse enredo foi um dos mais elogiados nos últimos anos e fez com que o game conquistasse vários dos prêmios mais importantes da indústria. O título é considerado revolucionário no aspecto narrativo e influenciou várias outras promoções que vieram depois. Em junho de 2020, a franquia ganhou uma continuação, The Last of Us 2, que foi inclusive premiado como o melhor jogo do ano do The Game Awards 2020, que seria uma cerimônia considerada o Oscar dos videogames. Por fim, temos The Legend of Zelda Breath of the Wild, e não sei falar isso. Enfim, o mesmo é um jogo do gênero ação e aventura exclusivo da Nintendo Switch, lançado em 2017, e desenvolvido, obviamente, pela Nintendo. Um dos destaques do game é o seu mundo realmente aberto. Com poucas instruções, o jogador é convidado a explorar livremente o reino de Hyrule, onde se passa a franquia. A história pode ser completada de maneira não-linear, e seus puzzles podem ser concluídos de dezenas formas diferentes. Mesmo quase quatro anos após o seu lançamento, ainda são divulgados vídeos dele na internet, com maneiras criativas de lutar contra determinados inimigos ou chefões e terminar quebra-cabeças. Reconhecido como o melhor jogo lançado em 2017 no The Game Awards da época em questão, Breath of the Wild possui um mundo rico em um dos visuais mais bonitos já vistos em um game eletrônico. Como um importante medidor de importância, a indústria já começou a ver frutos inspirados no título. Genshin Impact e Immortal Fenyx Rising, por exemplo, são dois games lançados em 2020 que foram inspirados nesse Zelda. Enfim, galerinha, essa lista aqui deu um trabalho gigantesco pra fazer, então dá aquela moral e já deixe que dê like pra nós. Além de, claro, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. No mais, é isso aí, até o nosso próximo vídeo e falows! Legendas por TIAGO ANDERSON